Fala pessoal do canal, aqui é o Arnaldo DK, hoje eu vou ensinar pra vocês o passo a passo de como instalar e configurar o emulador de Dreamcast no Xbox Series X, Series S. Você pode até tentar testar no Xbox One, mas eu não garanto que vá funcionar corretamente. Esse emulador você tem que digitar o endereço, o link que eu vou deixar na descrição, esse link constantemente muda, mas é a única forma de funcionar. Então o link atualmente, lembrando que você tem que digitar isso aqui no navegador de internet do Xbox. Então, essa semana é esse link aqui. Semana que vem podem derrubar esse link, então eu vou ficar atualizando vocês aí na descrição do vídeo, se eu lembrar também. Então, o link é esse, eu vou colocar na descrição do vídeo, é só você digitar aqui no navegador, tinurl.com, flycast, você vai pra loja aqui, vai baixar o emulador e a gente vai fazer a configuração da melhor forma possível. Eu coloquei os games de Dreamcast, também vou estar disponibilizando o link pra onde, é, um site que eu recomendo, onde estão os games de Dreamcast em CHD, que é o formato mais reduzido. Então esse é o emulador de Dreamcast pro Xbox. Essa aqui é a versão atualizada. ele já vem com a... Ah, eu tenho que... Eu tenho... Eu coloquei os jogos e a bios do Dreamcast no pendrive. Então a gente vai fazer as primeiras configurações aqui no menu, lembrando que pra mexer no menu do emulador é pelo D-pad, tá? Não mexe no analógico, é pelo D-pad. Então vamos em settings. Aqui você pode mudar a linguagem, né? Tem muita gente que gosta mais de espanhol, não entende inglês, você pode mudar aqui. NTSC, eu deixo normal. Região americana, deixo normal. Cabo composto, RGB ou VGA. Aí você escolhe, né? Eu acho que o VGA fica melhor, né? Aqui, a gente vai direcionar pra onde você colocou os games de Dreamcast, né? Content Location. Normalmente, o diretório do pendrive, a gente vai apertando up aqui, up, 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 up. O diretório, normalmente, se eu não me engano, é o D, né? Esse diretório aqui é o meu pendrive, é o diretório D. Então eu vou indicar pra ele o caminho aqui, Dreamcast, que é onde eu coloquei os games de Dreamcast. Aí já foi. Aí é só você apertar o B e selecionar aqui embaixo Select Current Directory. Aqui já é a configuração básica, né? Aperta o B, volta, vai em Done. Olha, agora tem as capinhas, né? Olha, a versão nova, cara, do emulador. A versão antiga não tinha as capinhas, agora tem. Caraca, ficou maneiro, cara. Tá parecendo o Redream do PC. Então aqui já tá a minha coleção de Dreamcast, ó, com as capinhas. É a nova versão do emulador. Ele deve demorar um pouquinho pra baixar tudo, porque eu tenho muita coisa de Dreamcast. A gente vai testar isso aqui tudo, tá? Só que tem uma coisa também. No meu diretório, eu não coloquei a BIOS do Dreamcast. Eu coloquei numa pasta separada. Mas se você jogar a BIOS na mesma pasta onde estão os games, ele vai identificar a BIOS também. Eu vou indicar pra ele o caminho da BIOS aqui, em Settings. Vou clicar aqui, adicionar. Essa pasta aqui, DC, é onde tá a BIOS, onde eu coloquei a BIOS dentro da pasta dos jogos. Mas se você soltar a BIOS dentro da pasta, ele vai identificar normalmente. Aqui eu coloquei separado. Pronto. E o que você ganha com a BIOS? Você clicando aqui nessa primeira opção, o Dreamcast BIOS, você abre o menu do Dreamcast pra você gerenciar o VMU, enfim, os seus saves e tal. Ele de fábrica, ele vem configurado com dois VMUs. Normalmente eu uso um VMU e um Puru Puru Pack, pra você ter o feedback do Rumble Pack no controle do Xbox. Eu vou ensinar como configurar isso aqui também. Start Select, pra vir o menuzinho aqui, dá Exit. Aí as capas estão sendo lidas, legal. Eu quero ver alguns games de Dreamcast que no emulador antigo não rodavam bem. Vamos ver como é que vai rodar agora. O legal desse emulador é que no canto superior esquerdo aparece a tela do VMU. E isso pra games como Resident Evil 2, aparece lá o seu Life. Isso é bem legal, né? Que você consegue acompanhar em tempo real, como se estivesse jogando do Dreamcast mesmo. Vamos em Settings de novo. Aqui eu tenho a opção agora Box Art Game List, você pode ativar ou desativar. Tem Naomi Free Pay. Aqui a gente não precisa mexer mais em nada, né? Só o VGA mesmo. Mas eu vou testando pra ver qual fica melhor aqui no Series X. Eu tô testando no Series X, né? Controles, se você quiser mudar alguma coisa aqui. A única coisa que eu mudo é aqui no controle, eu troco o segundo VMU. Eu coloco o Puru Puru Pack. Porque aí você tem o feedback do Rumble Pack, que é muito bem feito nesse emulador, diga-se de passagem, né? Vídeo. Aqui de fábrica ele vem, o Transparent Sorting, ele vem per Triangle. Eu boto per Pixel. Eu acho que fica melhor. Aí fica de acordo com o que você quiser. Você pode ativar aqui o hack de widescreen. Eu prefiro deixar desativado, mas alguns games ficam muito legais, como o Crazy Taxi. Outros não fica muito legal, que fica um negócio construindo nos cantos. Eu deixo desativado, mas você pode testar aí. Show VAMU in-game eu deixo ativado. Aqui, dependendo do console que você estiver testando, você pode... Ele vem configurado na resolução nativa do Dreamcast, que é 640x480. Eu gosto de dar uma extrapolada aqui, colocar 4K, né? Aí você pode testar do jeito que você quiser. Ele tem várias resoluções aqui, até 9X, né? Normalmente, eu uso o 4X. Se você estiver no Series S, eu recomendo colocar em... Talvez em 3X, no máximo. Você pode ir testando aqui. Fica muito bonito em 4X, mas se você estiver no Series X, você pode até colocar no 9X aqui também. Mas eu deixo no 4X também. Eu não quero que saia a fumaça do meu Series X, né? Foi a resolução que eu usei no último emulador, então eu não quero ir além, né? E o resto aqui eu não mexo mais em nada. Mas aí você vai testando, né? Se você está no Series S ou no Series X, você vai testando. Bota o per-triangle e executa. Bota o per-strip e executa. Eu testei per-pixel e ficou legal. O resto aqui eu não... Eu não mexi em nada. Áudio, eu não mexi em nada. Tem opções avançadas aqui. CPU Mode. Tem o adaptador... Emulação do adaptador online. Para quem quer jogar Phantasy Star, NBA 2K, tem servidores, tem pessoas... Quake 3 Arena, tem pessoas ainda jogando usando esse serviço. Aí você pode testar. Dá para você emular também o online do Dreamcast. Enfim, aqui eu não mexo mais em nada, não. Mas ficou bem legal com as capas aqui. Vamos fazer o primeiro teste, né? Infelizmente, eu perdi os meus saves aqui. Essa versão do Resident Evil 2 é a Value Plus, que vem com alguns extras. É o equivalente à DualShock, do que saiu nos Estados Unidos, né? Como é o meu Resident Evil predileto. Baixar um pouco o volume aqui. Essa intro só rola se você colocar a bios do Dreamcast, tá, pessoal? Se você executar o jogo sem a bios, até roda o game. Mas não roda a intro. Roda direto para o jogo. Pode ficar tranquilos que eu vou testar o Marvel vs Capcom. Eu sei que você deve estar pedindo aí para... O Soul Calibur também. Aqui eu tenho que mudar a configuração do meu controle. Porque ele vem com a configuração japonesa. Infelizmente, eu perdi os meus saves, né? Eu não sei como exportar os saves do meu emulador antigo. Eu teria que mover os arquivos. Eu teria que mover os arquivos, né? Mas eu não sei fazer isso. Sou burro. Então é só você abrir esse link aí, que eu coloquei na descrição. No navegador de internet do Xbox. Assim que abrir lá aquela página, você clica para baixar. Se o link não estiver funcionando, é porque derrubaram. Tem que esperar um pouco até reuparem o novo link. Isso vale para o RetroArk. Vale para o emulador de PS2 também, que eu pretendo fazer vídeo aqui no canal. É que eu não encontrei a bios de Play 2 para testar. Está vendo lá no canto a tela do VMU? Olha, aqui está. Deu umas travadas, viu? Aí pode ser... Aí você vai testando para ver qual é a melhor configuração, né? Demorou um pouquinho para carregar. Essa versão do Resident Evil 2 de Dreamcast lembra muito a versão do GameCube, né? Que tem um gráfico um pouco melhor. A renderização dos personagens e tal. Só que esse está em japonês. Eu acho que eu tenho a versão americana também. Aqui quando você aperta o Start e o Select do controle junto, você pode dar o Save State. O Load State. Ejetar o disco para games que tenham mais de um disco. É o caso daquele D2, né? O game do... Do Marcelo D2. O Alone in the Dark também. Um jogo que todo mundo pede aqui, né? O Capcom vs SNK. Então é só você baixar os games de Dreamcast, colocar junto a Bios do Dreamcast. Se você colocar a Bios e os jogos na mesma pasta, é porque eu baixei a Bios e a minha Bios do Dreamcast está dentro de uma pasta que tem outra pasta que tem outra pasta. Aí eu tive que indicar o caminho final da pasta da Bios do Dreamcast. Era para eu ter copiado ali, mas eu fiquei com preguiça. Coloca tudo na mesma pasta, os jogos e a Bios. Que aí é só você indicar o caminho ali, que é a unidade D, no meu caso aqui. Eu coloquei tudo... Eu comprei um pendrive de 512 gigabytes em X de jogos, né? Eu também estou usando o RetroArc para emular Atari, Super Nintendo, os mais antigos, né? Mas no caso do Dreamcast, eu prefiro usar esse emulador específico. Porque ele tem essa firula do VMU, tem o Rumble do Puro Puro Pack. Capcom vs... Tô rodando emulador no Xbox, tá pessoal? Só para vocês verem aqui. Essa é a nova versão do Flycast. Eu estava rodando a versão .3, agora eu estou rodando a nova, que tem capinhas e tal. Roda perfeito, resposta no controle é perfeita. Eu que sou ruim mesmo. Eu que sou ruim mesmo. Vou testar outro aqui. Tem o 1 e o 2 aqui. Pô, com as capinhas ficou muito legal, cara. O Crazy Taxi é um dos meus games prediletos, mas infelizmente eu não vou poder testar, porque eu estou gravando esse vídeo para upar no YouTube. E tem as músicas do Bad Religion e Offspring e... Dá uns copyright brabo lá, né? Alguns games não tem a capinha, né? Ficou só o disco. Vamos para os mais pedidos. O Get Grind Radio, ou Get Set Radio, ele estava dando os probleminhas gráficos. Depois eu vou testar ele. Tem o Soul River aqui. Mas eu vou primeiro nos mais queridos, né? Que é o que o pessoal pede mais. Eu vi um cara com cosplay da tela de seleção de personagens do Marvel vs. Capcom, cara. Uma bola gigante com as fotinhas dos bonecos. Isso foi o primeiro game que eu vi rodando no Dreamcast. Eu coloquei o jogo errado, né? Eu queria colocar o Marvel vs. Capcom 2. Coloquei. Esse aqui é bom também. US Agent. Tô rodando perfeito, cara. Nós somos o Venom. Nós somos o Venom. Faltar! Vamos! Primeiro ataque. Olha isso, cara. Maravilhoso! Bom! Tentei só pra apanhar. Tentei só pra apanhar. Tentei só pra apanhar. Tá rodando muito bem, cara. Eu queria botar o 2. É que o 2 tá sem capa. Eu confundi. Essa abertura do Dreamcast me traz uma paz interior tão maravilhosa, cara. Me faz lembrar os tempos de menino. Igual o Chaves, né? Eu não sou homem! Eu sou menino! Como assim? Esse aqui. Foi o primeiro game que eu vi rodando no Dreamcast. Muito foda, cara. Muito foda, muito foda. Nostalgia, véi. Vários personagens bloqueados ali pra você desbloquear. Marvel vs. Tá, faltando boneco pra caramba aqui, hein? Meu trio... Meu trio noob. E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, pegou no chão, né? Vamos lá. Ah, bem na cabeleira do Gaio. Como diria o Velberan, General Willy. Perfeito, cara. Rodando perfeito. Vamos ver aqui. Soul Calibur. Tem o Rival Schools aqui, o Project Justice. Ah, tem o Resident Evil 2 aqui, americano. Code Verônica. Resident Evil 3. Eu nem sabia que tinham o 2 e o 3 no Dreamcast, cara. Eu tive o Dreamcast. Tem até o C-Man. Não sei como é que joga. Dá pra configurar o microfone aqui. O SEGA Rally, cara. É um jogo que muitos emuladores de Dreamcast peidam pra emular. Na versão anterior desse emulador, tava rodando bem bacana. Dava pra jogar. Não sei como é que tá aqui. Vamos testar pra ver. É um dos meus games prediletos. Gosto muito do SEGA GT e do Tokyo Extreme Racer também. Temos bons games de corrida aí, o Dreamcast. Mas só de ter as capinhas aqui, eu já tô levemente molhado. Tá dando umas engasgadas. Aí pode ser alguma coisa de configuração. DJ. Uma vez eu vendi um home theater que eu tinha da Samsung pro cara. E o cara veio buscar pessoalmente o cara. Você é DJ, né? Ué, o quê? Depois que foi cair a ficha DK. O cara tá achando que eu sou DJ, velho. Tá legal também. Tá dando um... Slowdown. Eu não sei se é do jogo ou se pode ser alguma coisa da configuração. Mas o importante é que tá rodando. Acho que esse é o game mais chato. De emular. Dos games de corrida do Dreamcast. É esse SEGA Rally aqui. É legal que ele é... É no estilo dos Rallys antigos, né? Que o público ficava no meio da pista. Tá rodando legal. Esses games arcade do Dreamcast são... CHGT, que é o mais próximo de Gran Turismo. Tem o Xemui. Que depois eu vou fazer um... Um long play aí pra testar. Na versão anterior não tava rodando muito bem. O 1 e o 2. Vamos ver depois como é que tá aqui. Tô fazendo um teste rápido. Só pra mostrar pra vocês como... Como a emulação do Dreamcast tá rolando... No... No Xbox, né? Vamos ver o... Soul Calibur. Um dos melhores portes... Console... De arcade pra console... Ao lado do Tekken 3. Na minha opinião. Essa abertura é foda, cara. Puta que pariu. Um dos melhores portes... Soul Calibur A única coisa que você vai ter que procurar é os games de Dreamcast. Se você já tem uma coleção aí no seu computador, no HD, aí você pode colocar no pendrive. Eu tentei colocar no HD externo, só que não reconheceu não, cara. Aí eu falei, vou comprar um pendrive aqui e colocar no pendrive. Eu acho que o HD tem que ser no máximo de 2 terabytes. Para ele reconhecer. Eu estou testando esse emulador aqui, o Flycast, no Series X. Eu acredito que ele rode bem no Series S também. Quem ainda está no Xbox One, eu recomendo testar, mas eu acho que não deve rodar muito bem não. Mas testa aí, vai que roda, né? Eu não tenho nenhum Xbox One ligado aqui para testar. O Dreamcast está rodando em 4K, tá, pessoal? Eu configurei ele em 4K. Até poderia testar ele em umas resoluções mais... Melhores. Tome. Fui junto, cara. Rodando perfeito, cara. Rodando perfeito, cara. Toma. Vamos ver aqui Soul Calibur, Speed Devils Street Fighter Alpha 3 Tem as capinhas que estão erradas aqui, né? Tony Hawk, Tomb Raider Algumas capas ainda não leram, não foram lidas Urban Chaos E que eu não tenho a coleção completa de Dreamcast, né? Mas tem bastante coisa aqui Um dos games mais divertidos de corrida Rodando suave E que eu não tenho a coleção completa de Dreamcast É isso aí? O que é mais legal, o Rumble do Puru Puru Pack funciona de forma perfeita no controle do Xbox. Olha que maneiro, a ABCDE, rodando perfeito, e o Rumble no controle, mas é aquilo que eu mostrei na configuração inicial. Você tem que desativar o VMU2 e colocar Puru Puru Pack, que é o Rumble Pack do Dreamcast. Deu pra ver que tá rodando legal, né? Cara, ficou muito legal as capinhas. Era uma coisa que eu tava reclamando na versão anterior do Flycast. Vou botar o Código Verônica, né, que vale a pena. Só aquela abertura do Código Verônica. Capcom. Tempo que não tinha troféu, não tinha conquista. Jogávamos por prazer. Resident Evil. Eu falei da abertura, mas eu vou pular a abertura só pra gente ver como é que tá o gráfico in-game. O esquema de botões aqui é... É estranho. Olha... Olha o gráfico desse jogo em 4K, como é que fica, velho. Muito foda. Dá pra colocar mais ainda, né? O Series X dá pra botar 9X. Eu só não coloquei 9X porque... Fiquei com medo de dar umas engasgadas, né? O lugar está terminado. Mas aí você pode rodar o Dreamcast na resolução nativa dele, que é 640x480. Ou você pode... Dependendo do console que você estiver emulando, você pode dar uma upada ou uma reduzida. Então no Series S eu recomendo 1080. No Series X, pode tentar um 4K ou até além. Aí vai depender de cada game ali como vai rodar. Talvez algum game dê uma engasgada. Ah, vou mostrar um negócio interessante aqui também, né? Eu vou... Fazer um savezinho inútil aqui só pra gente... Ó, VMU. Depois eu vou mostrar pra vocês os saves lá no... Na BIOS do Dreamcast. Funciona tudo como se você estivesse realmente usando... Jogando um Dreamcast. E pra quem tá na dúvida de pegar ou não o Series S, por exemplo. Pra você transformar o Series S numa central de emulação, cara. Com RetroArc ou T-Navigator. E esse Flycast. Emulador de PS2. PSP. Ele... Dá pra transformar o... O Series S numa central de emulação muito legal, cara. Uma qualidade muito boa. Mas se você já tem o Series X, melhor ainda, né? Eles deram uma caprichada muito maneira na Claire, né? A Claire tá muito linda nesse Code Verônica. Não é meu Resident Evil predileto. Não curto muito. Acho esse Resident... Esse Code Verônica muito cheio de puzzle. Muito... Muito vai e volta. O meu predileto é o 2. Gosto muito do 3. O... O remake também do 2. Mas o meu... O meu Resident Evil predileto é o 2, cara. Não adianta. É o que eu jogo de olho fechado. Tenho decorado. Esse aqui eu não tenho decorado, não. Vou ter que olhar a guia ainda, né? Eu sou noob no Code Verônica. Tem hora que eu fico preso. Mas pra época do Dreamcast. Enquanto ele foi exclusivo do Dreamcast. Foi um... Um baita game, né? Bom... Eu acho que deu pra gente dar uma... Uma olhada superficial aí do... Nesse emulador. Tem o The House of the Dead também. Eu pode... Eu posso ficar... Cinco horas aqui testando os games, né? Mas como eu tô gravando o vídeo pra botar no YouTube. Só pra mostrar pra galera. Pra apresentar. Pra quem não conhece ainda esse emulador. Vou fazer uma coisa um pouco mais curta. Difícil... Falar... É... A gente entrar no assunto Dreamcast. Falar pouco. Principalmente pra quem teve o Dreamcast. Mas... Eu vou me limitar. Só mostrar alguns títulos aqui. Talvez os mais populares. Ou os meus prediletos. Thank you! Os NPC desse jogo são muito engraçados, velho. O 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 Eita Apertar os dois botões ao mesmo tempo para me dar função metralhadora A emulação desse jogo comparado com o primeiro emulador está um pouco melhor Não está dando Os tiltzinhos que davam no gráfico O chão deu uma leve bugada ali Mas está rodando melhor agora O Kurt Cobain O Kurt Cobain deu uma machadada no... Eu não quero morrer Meu Deus Subtarado Salvei Ah, tomou a unhada Nossa Não havia nada que nós pudemos fazer Os diálogos são sensacionais Não havia nada que nós pudemos fazer Progs Progs Melhor eu parar, né? Eu vou continuar jogando esta porra Ah, tem até a demo aqui É esse disco de demo que veio no meu Dreamcast O Generator Volume 1 Vem o Sonic Adventure e Power Stone 1 The House 2 E o Hade to Rumble Tem muita coisa boa aqui, cara Dino Crisis Pena que não lançaram o 2, cara Eu gosto muito do Dino Crisis 2 Que é mais action O 1 eu não sou muito fã não, cara Tem o fabuloso Blue Stinger Um dos primeiros games do Dreamcast Então aqui a biblioteca vai depender de você, né? Os games que você tiver aí no seu pendrive Eu tenho que executar o 18 Wheeler, cara Que eu adoro esse jogo, velho Então, pra quem quiser baixar o emulador aí Vai no navegador de internet do Xbox Digita esse link aí O link que tá na descrição E também vou colocar na descrição do vídeo O site onde eu peguei os jogos de Dreamcast No formato CHD Que é o formato reduzido Que é um formato que não ocupa muito espaço Mas que tem o game completo, né? Aquelas versões ripadas das GDs Dos GD-ROMs do Dreamcast Que vem faltando cutscene Ou vem faltando áudio, né? No CHD ele vem completinho Só que ele vem no formato reduzido Asphalt Cowboy Asphalt Cowboy Aí eu recomendo que vocês façam testes aí Quando forem usar o emulador Vai nas configurações Muda a resolução Vai vendo como fica melhor pra vocês aqui Porque esse aqui é Eu tô executando ele pela primeira vez, né? Joguei muito esse jogo, velho Ainda jogo até hoje, né? Eu sou o Lizardtail, o número um trucker In the US of A E DON'T YOU FORGET IT E é a chance, e é a sua culpa! Faster! Fire em pônei! Faster! Checkpoint! Você está fazendo um bom dia! Ace it up! Fire em pônei! O Lizard Tail saiu macabramente ali. Ele saiu do nada na minha frente. Não vou passar ninguém não. Tá bom. Então é isso, só mostrar aqui no final a bios do Dreamcast para a gente ver os savezinhos que eram charme na época do Playstation 1, Playstation 2 e no Dreamcast também. Aí tá, você vai consumir espaço no VMU, então use com sabedoria. De vez em quando você vai ter que voltar aqui para deletar alguns saves. Então os jogos que eu executei, o The House, o Marvel vs. Capcom, Code Verônica, Resident Evil 2. Esse aqui é o 2, eu acho, né? Não, acho que é o arquivo de sistema do Code Verônica. Soul Calibur e o Marvel vs. Capcom. Pô, a data e a hora tá certinho, hein? Então é isso aí pessoal, Dreamcast. Espero que vocês curtam aí essa possibilidade de ter, de voltar no tempo e aproveitar aí o que eu considero um dos melhores consoles que eu tive na vida ao lado do Playstation 1, ao lado do Xbox 360. Acho que a Trindade, pra mim a Trindade é Xbox 360, Dreamcast e PS1, cara. Eu não sei, eu não consigo definir qual desses três foi o melhor console da minha vida, mas com certeza foram consoles que me marcaram. E é muito bom ter essa possibilidade de executar o Dreamcast direto do console, né? Com esse nível de qualidade e de forma gratuita também, né? Então é só você abrir aquele link que eu coloquei aí na descrição no navegador de internet do Xbox, que é o Edge. E aí você vai ser direcionado pra loja. Ó, abriu um jogo europeu aqui. Vai ser direcionado pra loja e vai baixar o emulador. Recomendo guardar esse emulador. E... enfim. Então é isso. Dreamcast, emulador Flyingcast direto do Xbox. Espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários o que você achou. Essa é a versão mais atualizada. Provavelmente vão lançar versões mais atualizadas. Mas só de ter as capinhas aqui eu já fiquei muito feliz. Beleza? Um grande abraço. Até a próxima. Link na descrição do vídeo. Tanto pra você baixar o emulador, quanto pra você baixar os games. Os games você baixa no PC, coloca no pendrive. Desipados, tá pessoal? Eu acho que esse emulador aqui não roda jogo zipado. Tem que desipar os games. Importante falar isso aqui, né? Pra não esquecer. Enfim. É isso. Valeu. Tchau.